A parte de informática, qual que é a novidade? Primeiro que concurso de delegado normalmente não vem em informática, exceto de São Paulo, que a gente brilhou bastante, mas nesse veio. Então, tem a parte de internet, que vem em todo concurso, tem Mozilla Firefox e o Google Chrome, não tem Internet Explorer, ok? Tem a parte do e-mail, beleza. Grande novidade, não tem sistema operacional Windows. Tem Linux. Linux, cara. E você vê que o Linux aponta em três ou quatro. Então, mesmo aquele cara que já usa muito computador, ele não usa Linux. Mesmo quem já estuda para concurso há mais tempo, o Linux não costuma ser cobrado em massa. Mas nós, no nosso curso aqui de Supremo, a gente vai falar do Linux. Por quê? Porque é cobrado. E detalhe, é cobrado comando de Linux. Então, não é cobrado, por exemplo, como é que faz para abrir um programa? Não, não é. É comando CAT, MOR, MD, MKDIR. Mas tudo isso... Tudo isso, Bruno, eu garanto, dá para aprender perfeitamente. Abraão, mais um detalhe. Não cai o Word, não cai o Excel. Aí o pessoal fala, graças a Deus, calma. Cai o Writer e o Calc, que são os dois softwares concorrentes e que pouca gente conhece. Ou seja, mais vantagem para a gente, porque nós vamos passar o software inteiro. Então, eu quero deixar o pessoal tranquilo. Fiquem tranquilos. Informática vai ser a nossa amiga nessa prova. Vai ser fator de destaque e diferenciação. Nós vamos detonar na prova de informática.